Vamos lá, FEPES 2019, Prefeitura de Bombinhas, lá em Santa Catarina. Na legislação do Sistema Único de Saúde, a lei que dispõe sobre as condições para promoção, olha só, condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. E aí, já tem uma noção? Claro que sim, é a lei 8080. E outra coisa, organização e funcionamento dos serviços relacionados à saúde. Lei 8080 de novo, reforçando, obviamente. Não pode que ser, pessoal, barra 90, não pode que ser. Tratou da promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento desses serviços relacionados à saúde. É a lei 8080, é o que a gente vai aprender no decorrer das nossas aulas. Beleza, então, lei 8080, bem tranquilo. Lei orgânica do município, não. As leis orgânicas dos municípios, elas tratam da organização do município. Tem nada a ver com a lei do SUS. Norma operacional básica do SUS, 1,96, não. Então, lei 8080 de 90, exatamente, nosso gabarito. Lei 8142 de 90, e aí? Pessoal, a lei 8142 tem dois aspectos importantes. Bom, a gente vai aprender isso quando a gente vai falar dela, obviamente. Mas já vou trazer aqui quais sejam, né? A primeira coisa é a participação, qualquer coisa, participação da comunidade. Ela vai regular como que a comunidade vai participar. Comunidade, né? Se não falar, eu não escrevo ao mesmo tempo, não. Ó, como a comunidade pode participar da gestão do SUS, tá? E outro aspecto que ela regula também é os recursos, recursos intergovernamentais, intergovernamentais. Ou seja, os recursos entre os governos, né? Inter significa entre, governamentais, governo. Os recursos que são passados da União para os estados, né? Da União para os municípios. Ela que vai regular isso aí. E a gente vai aprender sobre isso também, tá bom? Beleza, então não é o nosso gabarito, não é. Letra E também não é, tá? Regulamentação do Programa de Saúde da Família. Não é isso a questão aqui que pede. É justamente a lei 8080, né? A famosa lei do SUS, ou lei orgânica da saúde, como é chamada. Letra C é o nosso gabarito, vamos confirmar. Letra C. Aqui eu trouxe os conceitos, ó. A participação da comunidade, né? No caso, a lei 8.142. E a transferência na gestão do Sistema Único de Saúde. E as transferências intergovernamentais de recursos, tá bom? Lembrando que a lei 8080, ela trata da promoção, proteção, recuperação da saúde, da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes das outras providências. Beleza, ali. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Pausa e tentem fazer, hein? Vamos lá? Lei orgânica da saúde, de saúde, né? Que trata da organização, organização e da direção e da gestão do SUS. E aí? Pessoal, falou a palavrinha-chave. Organização. Como que o SUS vai se organizar? E é a 8080, barra 90, tá? Lei orgânica da saúde, lei 8080, barra 90. Lei do SUS, lei 8080, barra 90, tá? É a famosa lei do SUS, tá? Apesar de ela regulamentar algumas coisas relacionadas ao setor privado, né? A sua abrangência, no geral, é o SUS, tá? Por isso que eu escrevi SUS ali, até apaguei, mas a gente tem que entender que no maior contexto a gente está falando do SUS. Vai ser sempre o SUS, tá bom? Na maioria das vezes. Beleza. Então, lei 8080, barra 90, é o nosso gabarito, tá? Lembrou aqui a lei 108.142. Opa, que eu fiz besteira. Nós temos também a lei 8.142, ó. Que trata do quê? Lembra dela. Tem que lembrar, pessoal. A banca sempre faz essa confusão. A lei 8.142, ela trata da participação da comunidade na gestão do SUS, né? E também nas transferências de recursos intergovernamentais. Vamos continuar. Letra C, o nosso gabarito. Letra C. Bom, prova mais recente, ó. Prova CELECOM 2020, Prefeitura de Boa Vista, lá em Roraima, Técnico de Enfermagem. A lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, aqui já é a lei 8080, e funcionamento do serviço correspondente da outra providência. A lei, lei 8080, barra 90. Bem tranquilo. Como eu disse pra vocês, cai a literalidade da lei. Por isso que a gente vai trabalhar a literalidade da lei. Ó, falou em transferência de recursos, seria a lei 8.142. Participação da comunidade na gestão do SUS, lei 8.142. Letra B é o nosso gabarito, vamos confirmar. Letra B. Eu tô sendo repetitivo, pessoal, pra gente pegar legal, tá? Mais provinha, ó, Contemax, aqui ficou grande, ficou em dois pedaços. 2020, Prefeitura de Mataraca, lá na Paraíba, Técnico de Enfermagem. A lei 8080, barra 90, regulamenta a Constituição Federal de 1988, e é a primeira lei orgânica do SUS, Sistema Único de Saúde. A lei dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. No primeiro artigo da lei orgânica, faz uma referência ao artigo 196 da Constituição Federal. Diante do que foi dito, marque a alternativa correta. Bom, artigo 1º diz o seguinte, tá me dizendo aqui, que a lei 8080 regula em todo o território nacional, correto, vou botar de verde, tá correto, corretíssimo, verde, correto, As ações de serviço de saúde, exatamente isso, ações de serviço de saúde, óbvio, né pessoal? Executadas, executados, né, isolada ou conjuntamente, pode ser executado isoladamente ou conjuntamente. Imagine, por exemplo, o município prestando uma assistência sozinho, ou o município prestando uma assistência junto com os estados também. Em caráter permanente, né, ou eventual. Aqui você vai imaginar permanente, aquela estrutura que a gente já tinha antes da pandemia, que era permanente, e eventual, durante a pandemia, a criação de novos leitos, por exemplo, né, por pessoas naturais, eu, você, qualquer um, né, obviamente, aquele pessoal da área da saúde, né, ou jurídicas, né, que são as entidades de direito público, ou seja, o próprio município é uma entidade de direito público, ou privado, uma empresa, né, que preste algum serviço, né, uma associação de médico, por exemplo, que presta algum atendimento, tá bom? Tudo relacionado à saúde, obviamente. Pessoal, nosso gabarito. Bem tranquilo, né? Vamos ver onde as outras estão erradas, então. Esta lei regula, em todo o território nacional e internacional, aí, e tal, o erro. Internacional, não. Isso aqui não faz nem sentido. Cada estado, né, ou seja, cada país, a gente diz estado aqui, geograficamente a gente fala país, né, no direito a gente fala estado. Cada estado tem as suas leis, cada estado é soberano, tá, então ela não segue leis de outro. Existe também o direito internacional, mas isso aí é outra história, isso aí é papo de direito constitucional, tá bom? Mas, enfim, a lei do SUS só regula no território nacional, não esqueça, nada de internacional. As ações e serviços de saúde, aí estaria correto. Executados isolada ou conjuntamente, aí estaria correto. Em caráter permanente ou eventual, correto. Por pessoas naturais ou jurídicas, correto. Essas pessoas jurídicas, elas podem ser de direito público, correto, ou privado, correto. Estaria errado aqui só o território, né, internacional, não. Pessoal, pause e tentei fazer. Espero que tenha conseguido, hein. Vamos lá, vamos para a letra C, vamos ver onde está errado, ó. Exatamente o primeiro artigo, hein. Esta lei regula em todo o território nacional, correto, as ações e serviços de saúde, óbvio, executadas isolada, isolada, né, isolada, sim, em caráter não permanente e eventual. Aí está errado, pessoal. executadas isolada ou conjuntamente, tá? Está errado isso aqui. Nada de permanente ou eventual. Isolada ou conjuntamente, ou seja, isolada, conjuntamente. Isolado, imagine o município prestando serviço, isolado, o serviço que só lhe presta, por exemplo, conjuntamente, imagina, né, um plano de vacinação na qual engloba ali o Estado, engloba o município, engloba a própria União, tá? Isso seria conjuntamente. Beleza, vamos lá. Por pessoas naturais, correto. ou jurídicas, correto. Jurídicas, no caso, de direito público ou privado, correto. Está errado essa parte aqui do conjuntamente, né? Mas aqui faltou, né, que pode ser permanente ou eventual. Aqui faltou, aqui, pessoal, aqui está dois erros, né, isolada ou conjuntamente, permanente ou eventual, tá? Aqui está escrito não permanente, então, para ir errado de qualquer maneira. Letra D. Esta lei regula em todo território internacional, aqui pegou pesado, foi só a nossa amizade. Está errado. As ações de serviço de saúde, correto, executadas isoladamente e esporadicamente, muito bonito esse adverbio aqui, mas está errado. Em caráter permanente, não, abstrato ou eventual, não, está tudo errado. Por pessoas naturais ou jurídicas, direito privado ou público, direito público ou privado. Aqui está correto, tá, pessoal? Só a última parte está correto. Letra E. Esta lei regula em todo território nacional, correto. As ações de serviço de saúde, óbvio, executado de forma conjuntamente, não. Pode ser conjuntamente, em algum plano de vacinação, mas também pode ser isolado, como município, prestando algum serviço especificamente. Está errado. Assim, conjuntamente está correto, mas faltou isoladamente, pessoal. Está errado isso aqui. Vou apagar tudo. Em caráter permanente ou eventual, está correto. por pessoas naturais, correto, ou jurídicas, de direito público ou privado. Aqui estaria correto, tá? Então, o nosso gabinete foi o quê? O nosso gabinete foi letra A, logo de cara. Só confirmando, letra A. Não pode esquecer, pessoal, olha, território nacional, somente, as ações de serviço de saúde. Isso aqui é óbvio. Executados, isolada, imagina um município sozinho prestando algum serviço especificamente ou conjuntamente um plano de vacinação na qual engloba a União, os estados, os municípios, todos juntos em caráter permanente, ou seja, o próprio pronto-socorro, por exemplo, o atendimento, no geral, é executados assim, permanente, né, pessoal? Ou seja, é um serviço do SUS que está sempre lá. Ou eventual, por exemplo, a própria vacinação da Covid, né? No caso, é eventual, porque não é todo dia, não é todo tempo, né? Enfim, espero que a gente tome a vacina e fique bom logo e vá embora e não precise mais tomar, não seja permanente. Por pessoas naturais ou jurídicas, né, naturais, eu, você, qualquer um, claro que a gente está falando aqui da pessoa da área de saúde, ou jurídicas, são as entidades, né, que seja direito público ou privado. Direito público, como a gente já disse, são as autarquias e os entes federativos, né, municípios, estados, Justiça Federal e União, privado, são as OS, ou empresa ligada à área da saúde, né, tudo que engloba a saúde. Beleza? Vamos lá, Alexandre. Vamos chamar mais uma, ó, pausem, tentem fazer, pessoal, ou vão lá no blog e tentem fazer, hein. Ó, excelente, 2018, Prefeitura de Taubaté, São Paulo, lembrei da, da grávida de Taubaté, né, São Paulo, técnico de enfermagem. A Lei Federal 8080 barra 90, um artigo primeiro descreve, isso aqui cai demais em prova, não pode dar mole. Letra A, esta lei regula em todo o território nacional, correto, as ações e serviços de saúde, correto, executados isolada ou conjuntamente, correto, em caráter permanente ou eventual, exatamente isso, por pessoas naturais ou jurídicas, perfeito, sendo que jurídicas, pode ser de direito público ou privado, perfeitamente correto. Letra A, o nosso cabalito, de novo, o pessoal gosta da letra A, né, vamos ver onde as outras estão erradas. Letra B, esta lei regula em todo o território nacional, correto, as ações e serviços de saúde, óbvio, tudo aqui está relacionado à saúde, ações e serviços de saúde, executadas, executados, né, isolada ou conjuntamente, correto, em caráter permanente ou eventual, correto, por pessoas naturais ou jurídicas, correto, só que jurídicas é direito público e privado, tá, aqui está incompleto, direito público ou privado. Está errado, então. Vamos continuar para a próxima, vamos para a próxima, então. Letra C, esta lei regula em todo o território nacional, correto, as ações e serviços de saúde, correto, executadas, isolada ou conjuntamente, correto, imagine o município sozinho ou imagine um plano de vacinação, todo mundo junto, todos os entes federativos, em caráter permanente ou eventual, correto, por pessoas naturais, ou correto, pessoas naturais ou jurídicas, correto, jurídica de direito apenas privado. Aqui está errado. Aqui está errado pra caramba, né? Não é apenas privado, é público e privado. Se você disser pra mim que é direito só privado, você está me dizendo que o município, ele não pode prestar um serviço de saúde, né? Relacionado à saúde. O que é errado, né, pessoal? Claro que presta, né? O próprio SUS em si engloba o município, obviamente, os entes federativos, tá? Então está errado. Então, nenhuma das alternativas está errada também, porque existe a letra A. Letra A, o nosso gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Beleza, de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, de 90, e suas alterações. O artigo 2º diz o seguinte, a saúde é um direito fundamental do ser humano, correto, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, beleza, com base nessa afirmação, informação, né? Marque a alternativa incorreta, quer a incorreta. Vamos lá. O dever do Estado de garantir saúde consiste... Ah, o dever do Estado, como que o Estado vai garantir a saúde? Consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doença. Perfeito. E de outros agravos. Exatamente isso. Não só isso, né? A redução do risco, mas tem outra coisa. Vamos ver. E no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário, acesso universal e igualitário, às ações e os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Perfeito. Isso aqui, promoção, proteção e recuperação, é praticamente os três pilares aí da Lei 8.080, né? A Lei 8.080 está justamente isso. Da proteção, da promoção e da recuperação, relação à saúde, e da organização, né? Do SUS. Correto. Corretíssimo. Foi o que a gente aprendeu, tá? Pause e tente fazer. Teste em pessoal. Vamos para a próxima? O dever do Estado, o dever do Estado não exclui, tá? Não exclui o dever do Estado de garantir o acesso pleno à saúde, né? Esse direito fundamental. não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Correto. Exatamente isso. Não é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Aqui é um repeteco. Letra C. Letra C, pessoal. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, olha só, aqui vai entrar os fatores determinantes da saúde, fatores determinantes e condicionantes. Alimentação, renda, educação, trabalho, transporte, que é o estranho, educação física, educação física, atividade física, que entrou recente. Tudo isso são fatores determinantes e condicionantes da saúde. Óbvio, né, pessoal? Isso é muito óbvio. A pessoa com alimentação saudável tende a ter uma saúde melhor. Vamos ver? Entre outros, a alimentação, tá? Alimentação, deixa eu botar de verdinho aqui, né? Alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, confere, trabalho, confere, a renda também, educação, confere, transporte, confere, o lazer, claro, se trata até da saúde mental, e o acesso aos bens e serviços essenciais, confere. E aqui vem outro nome, os níveis de saúde da população expressam a organização social, ah, os níveis de saúde, ó, o que o nível de saúde expressa? A organização social e econômica do país, confere. Letra D, nenhuma das alternativas. E aí, pessoal? Pessoal, eu não concordo com essa questão, essa questão está muito mal elaborada, tá? Mas o gabarito certo é a letra C, tá? O gabarito é incorreto, a incorreta é a letra C. Valeu, mas está tudo certo. Tá, mas aqui faltou justamente atividade, atividade física. Só por isso, errada aqui, física, atividade física, só por isso ali, só por isso, deu como essa questão incorreta. Mas essa questão foi muito mal elaborada. Por que, Alê? Ó, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, entre outros, isso aqui está na lei, realmente. mas como falou aqui, entre outros, não precisava botar tudo, porque está implícito que existem mais que não estão aqui, tá? Então, essa alternativa não poderia estar incorreta. Mas aí, o que o examinador fez aqui, da banca, Instituto Excelência? Foi lá, copiou e colou, tirou a atividade física aqui do meio e deu como incorreto, tá? Mas está errado, porque ele esqueceu do entre outros. Ou seja, por estar escrito entre outros, poderia eliminar qualquer um aqui que estaria correto, mesmo assim, tá bom? É que houve um erro aqui. Bom, letra C é o nosso gabarito, só porque esqueceu a atividade física, segundo a banca, tá? Letra C. Aqui eu trouxe exatamente quais sejam, quais são, né? Quais sejam, vamos lá, vamos continuar. Prefeitura de Sorocaba, São Paulo. A Lei 8080 trata da saúde de toda a população, regulando em todo o território nacional suas ações e serviços, executados isolada ou conjuntamente, deixa eu botar de amarelo aqui, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, as jurídicas são pessoas jurídicas de direito público, ou direito privado. Confere. A saúde é compreendida como um direito fundamental. Confere. Isso aqui é muito bom para se realizar, o ser humano, né? Direito fundamental do ser humano, é óbvio, né, pessoal? Isso é óbvio, né? E o provimento das condições indispensáveis ao seu plano exercício é dever. Então, quem é que vai trazer aí, prover as condições indispensáveis para os seres humanos exercerem o direito fundamental à saúde? É o Estado. É o Estado, letra D. Mas, Alexandre, sociedade também poderia, empresariado, seria empresa, também poderia, né? Mercado não, mercado aqui você tem que tirar mesmo. Mercado aqui não estava escrito, não. Poderia, pessoal. Mas, olha só, aqui foi bem direto e específico. É dever de quem? Do Estado. Ponto. Agora, claro que o dever do Estado não exclui o das pessoas, das empresas, da sociedade, né? Beleza? Claro que não exclui. Mas, de maneira direta, é dever do Estado. Eu sempre digo, né, que o primeiro é o Estado. O Estado que tem o dever de prover essas condições para usufruir desse direito fundamental. Letra D é o nosso gabarito. Essa questão está boa. Muito boa essa questão. Letra D. Prova crescer consultoria 2018, Prefeitura de Canto do Buriti e no Piauí, Técnico de Enfermagem. De acordo com a Lei 8080, é correto, que é a correta, é correto afirmar que... Vamos lá. Bota de vermelho mesmo. Assinatura. Assinatura. A saúde é um dever fundamental, dever fundamental do ser humano. Dever não, direito. Aqui está errado. Direito. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Estaria correto aqui, mas é um direito, não é um dever, pessoal. A saúde não é um dever fundamental, é um direito fundamental do ser humano. Vamos, letra B. A saúde é um direito fundamental do ser humano, certo? Devendo o ser humano prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. Errado. Devendo o Estado deixa eu vermelho, Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, tá? Está errado. Eu corrigi aqui, mas está errado, né, pessoal? Óbvio, né? Vamos lá. Próxima. A saúde é um direito fundamental do ser humano, correto. Devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, correto. Letra C é o nosso gabarito. Bem tranquilo, né? Vamos ver onde a D está errada. A saúde é um direito fundamental do Estado? Não. Do ser humano. Devendo o ser humano? Não. Devendo o Estado. Aqui trocou as bolas, né? Prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Aqui só houve a troca, né? Bem interessante essa questão. Pediu a literalidade da lei, como vem sendo, sempre caindo, né, a literalidade. Letra C é o nosso gabarito. Vamos confirmar a letra C. Vamos para a próxima. Pause e tentem fazer, pessoal. Isso é importante, hein? Prova Instituto OACP 2014. UF, UF-C, né? Acho que é a Universidade Federal do Ceará, talvez. Técnico em segurança do trabalho. De acordo com a lei orgânica do SUS, né? A lei orgânica da saúde. É incorreto. Que é incorreta, pessoal? Vamos ver aqui. É incorreta. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Correto. Devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Correto. Não é o nosso gabarito. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na... Ah, como é que o Estado vai? O dever do Estado, como é que ele vai garantir a saúde? Na execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças. Exatamente isso. E de outros agravos. E também, aquele direito, aquele princípio da universalidade e da igualdade do acesso à saúde. Vamos ver. E de outros agravos. No estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal, o princípio da universalidade e o princípio da igualdade e igualitário, as ações e os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Correto. Tudo correto. Letra C. O dever do Estado exclui-os das pessoas não exclui-os das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Não exclui. Está errado isso aqui. Nosso gabarito. Viu? Nem sempre é caveira. Nem sempre a prova é difícil. Vamos ver onde as outras são corretas. os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. É verdade. O nível de saúde você vai associar à organização social e econômica do país. Tendo a saúde como determinante e condicionante. Entre outros, a alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, esse aqui que veio depois. O transporte, que é o estranho, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Letra E. Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam à garantia às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Exatamente isso que está na lei. Aqui, o que eles fizeram foi copiar a lei, né, pessoal? Bem tranquilo. Letra C. Nosso gabarito. Letra C. Lembrando que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, o dever da família, o dever da empresa e o dever da sociedade. Vamos continuar. Mais umazinha, ó. A respeito do Sistema Único da Saúde, né, SUS, julgue o próximo item. Considerando-se que os níveis de saúde podem demonstrar a situação econômica e social da saúde, da saúde do país, né, a atividade física foi incluída na Lei nº 8.080 como um dos determinantes de saúde. Bom, pessoal, olha só, vamos por partes, né? A atividade física eu falei que veio depois, tá? Veio depois. Veio depois. de fato. Não veio lá quando foi promulgada a lei. Ela foi acrescentada depois por outra lei. Foi incluída na Lei nº 8.080 como um dos determinantes de saúde. É verdade. Aqui tá correto. Então, essa parte tá correta. Verdade. Certo. Aqui tá certo. Considerando-se que os níveis de saúde podem demonstrar a situação econômica e social de saúde, na verdade, do país, né? Aqui seria do país. Só que é o seguinte, olha que interessante, a banca, ela não perguntou, ela falou assim, considerando que os níveis de saúde podem demonstrar a situação econômica e social da saúde. Foi isso que ela disse. Considere isso, tá? Considerei. A atividade física foi incluída na Lei nº 8.080 como um dos determinantes de saúde. Isso tá certo. Então, você vai considerar isso aqui como certo também. Se a banca considerou como certo, tá certo. Então, isso aqui tá certo. Entretanto, o correto aqui, na questão mesmo, o correto seria do país, tá? Certo, porque ela pediu pra você considerar isso aqui. E a pergunta veio depois, no caso da atividade física. E, realmente, pessoal, a atividade física, ela encaixou tempos depois, tá? Certo, nosso gabarito, certo. Vamos pra próxima. Pause e tente fazer, pessoal. Vamos lá. 2018, pedagogo, área hospitalar. De acordo com os preceitos constitucionais, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência é competência. Bom, aqui, pegou de muita, ficou muito genérico isso aqui, pessoal. Só que eu quero reduzir isso aqui pra essa parte aqui, cuidar da saúde. Quem vai cuidar da saúde, né? É dever do Estado. Dever do Estado. Aí você vai procurar aqui dever do Estado. Aqui não é o Estado federativo. Estado federativo é o quê? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Não é, pessoal. É o Estado como um todo. Tá? Então, quando eu falo aqui Estado, aqui a gente vai considerar a União, vou botar som o U, tá? União, os Estados mesmo, os Estados federativos, os Estados membros, que a gente diz, que seria São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, né? Aqui, o Distrito Federal e os municípios, tá? Inclusive, a gente vai ver as competências daqui de cada um mais à frente. Então, o dever do Estado e o Estado representa todo mundo, tá? Vamos lá. Então, cuidar da saúde é competência de? Do Ministério da Saúde? Não. O Ministério da Saúde está incluído? Está incluído, mas não é competência exclusiva do Ministério da Saúde. Bem como os Estados e municípios? Não. É da União, é do Estado como um todo. Aqui está bem específico. É como se limitasse. Não está muito errado, tá, pessoal? Mas não é exclusivamente do Ministério da Saúde. Aqui teria que estar União, Estado, Estado e Municípios. Do SUS em todo o território nacional? Não. O SUS é o meio... O SUS é o quê? É o meio que o Estado usa para cuidar da saúde, tá? Não especificamente o SUS. Dos serviços públicos disponíveis em toda a rede de saúde? Não. Também não. A letra D, ó. Da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, por meio do... Por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso gabarito. Letra D. Bom, aqui ficou meio genérico, mas deu para entender. A gente conseguiria resolver uma questãozinha dessa. Bem tranquilo, tá? Lembrando que é o dever do Estado prover todas as condições para as pessoas exercerem em igualdade, todas as pessoas exercerem em igualdade, terem acesso, né, à saúde. Que é um direito o quê? Fundamental. Então, bota aí, ó, saúde. Direito fundamental. do ser humano, né? Teve banca que falou que é direito fundamental do Estado. Não, fundamental. Pessoal, ficou estranho aqui, mas fundamental, né? Mas deu para entender. Direito fundamental do ser humano. Letra D aqui, o nosso gabarito. Prova Quadrics 2018, psicólogo analista técnico. À luz da lei 8080 barra 90, que dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. Perfeito. E a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, julgue o item. Vamos lá. O SUS é constituído pelo conjunto, olha só, o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde. Certo ou errado? Vou botar aqui de verde. Certinho. Muito bom. Certo. Prestado por quem? Por órgãos, como, por exemplo, as secretarias. municipais, estaduais ou o ministério. Instituições públicas federais também. Por exemplo, uma fundação pública que ajude na parte da saúde. Excluindo, opa, vamos tomar cuidado. Excluindo-se instituições e órgãos estaduais e municipais por possuírem sistema próprio diferenciado. Não. Espera aí, ele falou aqui que somente federais. Até aqui estava correto. Mas não é somente federais. Nós temos também órgãos municipais como, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde. Nós temos, por exemplo, fundações municipais que auxiliam. As fundações, elas fazem parte da administração indireta. Nós temos também até iniciativa privada. A iniciativa privada em caráter complementar. Pode existir uma iniciativa privada no município, por exemplo. Então, aqui está errado. Não é excluindo os órgãos estaduais, instituições estaduais nem municipais. Está errado. O sistema é único. É o sistema único de saúde. Muito errado. Aqui, só a última parte. Aqui, o correto seria federais, estaduais e municipais. Vamos confirmar. Errado. Incluindo as instituições públicas federais. Aqui está até errado. O comentário está legal, não. Eu vou consertar esse comentário. Mas o gabarito realmente está errado. Está errado, pessoal. É incluindo instituições e órgãos estaduais e municipais. Vamos continuar. Pausa e tenta fazer. Vamos lá. O EDI 2018, Prefeitura de Iporá, lá em Goiás. Assistente social. O conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, quais sejam, instituições públicas federais, órgãos, né? Órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Confere. Da administração direta, no caso União, Município, Distrito Federal e Estados, membros, né? Corre, confere. Em direta, né? As autarquias, por exemplo, as fundações públicas, por exemplo, e das fundações mantidas pelo poder público. Constitui o sistema único de saúde, constitui o SUS. Portanto, em relação ao funcionamento do SUS, conforme a Lei 8.080, verifique-se que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. É livre? Não. É em caráter complementar. Falou em iniciativa privada, eu vou lembrar de complementar. Beleza, não esqueça. A iniciativa privada poderá participar em caráter complementar. Epa, chegou chegando, nosso gabarito, letra B, que é a correta, né? Verifica que exatamente é a correta. Vamos ver onde as outras estão erradas. A assistência à saúde é exclusivamente responsabilidade do Estado. Não. Pode ser, por exemplo, a iniciativa privada em caráter complementar. Aqui o Estado, eu vou considerar o Estado todo, né? A União, o Distrito Federal, o Município e tudo mais. Letra D, não compete ao SUS a divulgação de fatores condicionantes de saúde. Pessoal, isso aqui é um tema que a gente vai abordar mais à frente. entretanto, compete-se ao SUS, o SUS deve divulgar os fatores condicionantes de saúde, tá bom? O errado que seria não compete. Letra E, a realização das ações integradas de saúde e educação são responsabilidades dos conselhos. Bom, a gente vai aprender sobre os conselhos de saúde, mas a gente não falou sobre isso ainda, entretanto, aqui, você conseguiria responder apenas com essa aula do artigo 4º. Beleza? Letra B, o nosso gabarito, vamos confirmar. Letra B, vamos para a próxima. Pausa e tentem fazer. Fresquinha, ó, fresquinha, 2021, hein? Prefeitura de Entre Rios, Santa Catarina, agente comunitário de saúde. De acordo com o artigo, opa, olha só que doideira. Olha que doideira, vê se pode um negócio desse. Cobrou o artigo, Alexandre. Exatamente, isso aqui é fora do comum, tá, pessoal? Mas o artigo 4º, ele é realmente importante. Ele traz ali como que se constitui o SUS, tá? Então, vamos lá. O conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde. Assinado é o artigo que preenche corretamente o espaço em branco. Eu acho essa questão uma covardia, mas é o artigo 4º, pessoal, como a gente viu, tá? É muita covardia essa questãozinha. Isso aqui não... Pede decoreba, né? Pede decoreba. Mas sabe que o artigo 4º, ele trata aí, né, da constituição de que se constitui, né? Trata da constituição do SUS. Beleza, vamos continuar? Letra C, o nosso gabarito, letra C. Pausa tenta ir fazer, hein? 2019, São Paulo, psicólogo. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080, né? E suas alterações. Deixa eu botar de amarelo aqui. O conjunto... Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, tanto os órgãos quanto as instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público constitui sistema único de saúde e os seus leis contextos abaixo. Estão incluídas no dispositivo neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade está sim, correto, vou botar de verde, está. De pesquisa, sim. E produção de insumos, sim, pesquisa e produção de insumos, tá? Isso aqui é uma coisa só. Sim. medicamentos, sim, inclusive de sangue e hemoderivados, exatamente. As instituições públicas, seja federais, seja estaduais, seja municipais, de controle, de qualidade, pesquisa de produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamento de saúde, faz parte dessa, do SUS, tá? Dessa constituição do SUS, tá bom? Faz parte. Então, um está correto, tá pessoal? Se for essa pergunta, onde está correto? Dois, a iniciativa privada poderá participar do SUS? Poderá. Em caráter complementar? Correto. Ambas estão corretas. Vamos ver aqui o que está pedindo. Ah, então, apenas o primeiro contexto está correto, errado, os dois estão corretos. Apenas o segundo, errado, os dois estão corretos. Os dois contextos estão incorretos, errado. Letra D, nenhuma das alternativas. Nenhuma das alternativas. porque não tem a alternativa, os dois estão corretos. Não tem essa alternativa? Então, é nenhuma das alternativas, tá? Só para você saber aí, caso tenha algum problema aí na interpretação dessa questão. Beleza. Letra D, o nosso gabarito, esse seria o nosso gabarito, né? Os dois estão corretos, mas não tem, então vai ser nenhuma das alternativas. Letra D, letra D, a 1 e a 2 estão corretos. Vamos para a próxima. Prova 2020, Prefeitura de Fortaleza, lá no Ceará, psicólogo, sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, brasileiro, de acordo com a Lei Federal nº 8080, barra 90, julgue V para verdadeiro, F para falso, e assinado alternativo que indica a sequência correta de cima para baixo. Vamos lá. O conjunto de ações de serviço, conjunto de ações de serviço de saúde, prestado por quem? por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Constitui? Constitui. Constitui. Correto. Corretíssimo. Estão incluídas o quê? Na Constituição do SUS. Além desses que a gente viu, estão incluídas o quê? Aquelas instituições públicas, federais, estaduais, municipais, que trabalham lá com sangue, com equipamentos, com medicamentos, obviamente, relacionados à saúde. Vamos lá. As instituições públicas, federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Mais certo que isso, impossível. Vê? Corretíssimo. Vamos para a próxima. A iniciativa privada poderá participar do SUS? Pode. Em caráter cumprimentar? Exatamente. Bem tranquilo. V, V, V. Letra A é o nosso gabarito. Bem tranquilo. Espero que tenha acertado. Vamos confirmar? Prefeitura de Bauru, em São Paulo, 2021. Fresquinho. Prefeitura de Bauru, São Paulo, médico, radiologista. Ah, isso aqui é interessante. A banca, ela é a prefeitura, a própria prefeitura que criou a prova para o concurso dela. Por isso está escrito duas vezes. Vamos lá. São objetivos do Sistema Único de Saúde. Ó, um dos objetivos é assistência, vou botar aqui de verde, assistência às pessoas, né, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde. Perfeito. Com realização integrada, falou integrada, das ações assistenciais e das atividades preventivas. Beleza, as ações assistenciais e preventivas, correto. A, vamos ver aqui, mais um, vamos continuar. a verificação sanitária de fronteiras por terra, não, isso aqui não é objetivo do SUS. Verificação sanitária de fronteiras por terra, mar e ar. Não, isso aqui parece até coisa da força de defesa, né? Terra, mar e ar é o quê? É o Exército, Marinha e Aeronáutica. Não tem nada a ver com o SUS, isso aqui é a lei do SUS. Definir políticas, vamos botar aqui de azul, definir políticas sociais e de saneamento básico de acordo com as necessidades e recursos financeiros da União. Pessoal, isso aqui é interessante, mas não é objetivo do SUS, tá? Então, vou até botar de vermelho, não é. É interessante? É, mas não é o objetivo do SUS, tá? Os objetivos do SUS são só aqueles três e você tem que gravar porque cai demais em provas, tá vendo, né? Vamos lá, são objetivos do SUS a formulação de políticas de saúde, correto, destinada a promover nos campos econômicos e social que visem a redução de riscos de doenças, né? Exatamente aquele pontinho lá, que trouxe, ah, o artigo, sei lá o quê, não sei aonde. Eu até comentei, riscos, né? Aqui, ó, exatamente isso, tá correto. E de outros agravos, correto, isso aqui tá corretíssimo. Vamos continuar. A fiscalização de planos seguros e convênios de saúde. Não, não é o objetivo do SUS fiscalização de planos e convênios de saúde. A formação de recursos humanos na área da saúde, não. Não é o objetivo do SUS, tá? Tem a ver com o SUS? Tem a ver. A gente vai ver, inclusive, mais à frente, algo relacionado a isso. Mas não é o objetivo do SUS. O objetivo do SUS são só aqueles três. Vamos para a próxima. Letra C. São objetivos do SUS a averiguação sanitária de fronteiras por terra, água e ar, né? Não, esse aqui não, tá errado. Aqui você poderia parar, pessoal, e pular para o próximo, né? Mas vamos ver aqui. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Aqui estaria corretíssimo, tá? Daqui para cá, ó, estaria correto. A formação de recursos humanais da saúde, não. Isso aqui não é o objetivo do SUS. Bom, a letra D. O nosso gabarito por exclusão, né? Tem que ser a letra D. Vamos ver se realmente é a letra D. A identificação e divulgação, né? São objetivos do SUS. A identificação e divulgação dos fatores que condicionam e determinam a saúde. Confere. A formulação de políticas de saúde destinada a promover formulação de políticas de saúde. Confere. Qual o destino? Promover nos campos econômico e social que visem a redução de risco de doença e de outros agravos. Confere. A assistência às pessoas por intermédio de ações. São os três, né? Já foram dois. A assistência às pessoas por intermédio de promoção, das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. O que tem a ver com a lei 8080, né? Com a realização integrada das ações assistenciais e das ações preventivas, das atividades preventivas. correto. É o nosso gabarito, está perfeitamente correto. Trouxe as três aqui, bonitinho. Bem tranquilo, espero que tenha acertado, hein, pessoal? Letra D é o nosso gabarito. Vamos para a próxima. Aqui, tem a carinha do emoji, isso aqui é bem interessante. Olha o nível que a banca, também, né? Para a BIM, né? Agência Brasileira de Inteligência. Olha o nível que a banca desceu. Tá? Olha o nível que a banca cobrou. Pausem e tentem fazer. Eu sei que é antiga, mas pausem e tentem fazer, pessoal. Bem interessante. Vamos lá. Prova CESP, a BIM, Oficial Técnico de Inteligência, área de serviço social. Com relação às políticas de saúde, julgue os próximos itens. Um dos objetivos do SUS, são três objetivos, né? Na lei, é proporcionar assistência às pessoas. Olha só que interessante. Proporcionar assistência às pessoas. Confere. Por intermédio de ações de promoção e recuperação da saúde. Promoção e recuperação da saúde. Tá? Aqui é promoção, vírgula, proteção e, aqui já está o E, né? E recuperação da saúde, tá? Beleza. Com a realização cooperada com a realização errada. In-te-gra-da. Cooperar é uma coisa, integrar é outra. Com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Aqui está correto. Pessoal, errado. Essa questãozinha, ela é aquela que separa, essa questão é que deixa você em primeiro lugar. É isso que eu ia falar. Essa questão é que deixa você nas primeiras posições. Por quê? Porque é uma questão extremamente difícil. E é difícil não é porque ela é complexa, não. É porque a banca foi nos mínimos detalhes e trocou coisa boba. Tá? Então, essa questão aqui, a maior erro, quem acertou essa questão ganhou muita vantagem. Porque as questões fáceis, todo mundo acerta. Bom, vamos lá. Errado justamente por isso, né? Errado. Vamos lá. Prova. GS, assessoria e concurso 2021, prefeitura de Jardinópolis, lá em Santa Catarina, assistente social. Tendo como base a lei 8080, barra 90, estão incluídas ainda no campo de atuação. Falou em campo de atuação. no Sistema Único de Saúde, exceto. Então, quer aquela exceto que não está... Vou botar de vermelho. Se falou exceto, está escrito não está no campo de atuação. Vocês lembram? Vamos ver? Vigilância sócio-assistencial. Cara, isso aqui é muito sacanagem. Olha só. A prova é para assistente social. A primeira alternativa é vigilância sócio-assistencial. E é justamente o nosso gabarito, porque vigilância sócio-assistencial não está, não está no campo de atuação. Então, o nosso gabarito é certo. Olha aqui, provinha sem vergonha, né? Só porque foi para assistente social. Bom, vigilância sanitária é? É, é campo de atuação. Está lá no primeiro inciso. Vigilância epidemiológica. Sim, a gente inclusive viu o que é vigilância epidemiológica. Saúde do trabalhador está incluído? Está incluído, com certeza. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, inclusive farmacêutica. Confere, esses quatro são, fazem parte do campo de atuação do SUS. E é o que mais cai em prova. Está estranho, mas deu para entender, pessoal. E é o que mais vai ficar em prova, Esses quatro aqui. Gabarito letra A, a vigilância sócio-assistencial não está incluído lá no campo de atuação do SUS. Letra D. Pessoal, está letra D aqui, mas está errado, tá? Eu vou, quando você baixar esse material, já vai estar consertado, pode ficar tranquilo. Letra A é o nosso gabarito que está errada, tá? Vamos para a próxima. Pause e tente fazer. Ah, essa questãozinha aqui é muito boa. Essa questão é questão de interpretação. Uma das vezes que eu dei aula de ler orgânica, eu elaborei uma questão, estilo, uma questão bem chatinha mesmo. E muitas pessoas, algumas pessoas, muitas não, algumas pessoas tiveram dificuldade, pessoal. E essa, esse aqui foi mais ou menos o que eu fiz. Aqui é um exemplo. Pause e tente fazer. Bom, se você teve dificuldade com essa questão, não tem problema, é normal, porque essa questão é muito estranha mesmo. mas ela está realmente bem elaborada, tá? Não há nenhum erro. Vamos ver aqui. Prova, acho que o compreve 2020 prefeitura de Moreilândia, lá no Pernambuco, médico, vamos lá. Estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, do SUS, do SUS, campo de atuação do SUS, vou botar aqui, campo de atuação, volta um pouquinho, volta um pouquinho aqui, campo de atuação, tá? Do SUS, segunda lei, 8.080, exceto, olha só o exceto. Pessoal, o que que a banca quer aqui? Não está incluído. Então, a alternativa, a alternativa, não está incluído. A alternativa é aquela que não está incluída lá no campo de atuação, tá? Vamos lá, então. Vigilância sanitária, está incluído? Está. Então, não é o nosso gabarito, tá? Então, vigilância sanitária está incluído, não é o nosso gabarito. Saúde do trabalhador, está incluído? Está, Alexandre. Você fez até aquela leitura, o que que significa saúde do trabalhador? Exatamente. Então, não é o nosso gabarito. Está pedindo aquela que não é campo de atuação. Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, inclusive farmacêutica, está incluído? Está. Então, não é o nosso gabarito, que é aquela que não está. Todas as alternativas estão corretas, todas estão erradas. Aqui faltou até mais uma, né? Tem umazinha, pessoal, que é vigilância, a vigilância sanitária. Também tem a vigilância, vigilância epidemiológica, epidemiológica. Epidemiológica, né? Vigilância epidemiológica, só para a gente ver aqui. Então, seriam, viu como cai demais aquele primeiro inciso, né? Seria um, dois, três, quatro, todos eles aqui. Bom, todas as alternativas estão corretas. Aí, o cara ia marcar isso aqui, a pessoa, né? Ia marcar isso aqui, ó. Toda, está errado, errou, errou, perdeu a questão. Pessoal, todas as alternativas estão erradas. O que, Alexandre? Exatamente, eu vou botar de vermelho aqui. Por que, Alexandre? Porque é o seguinte, campos de atuação do SUS, isso aqui é questão de interpretação mesmo. É certo, então, quer aquela que não está incluída. Aquela que não está incluída é a alternativa. Por exemplo, sei lá, sei lá, é, criação de equipamento, criação de equipamento, de equipamento. Se tivesse criação de equipamento, eu marcaria. Por quê? Porque criação de equipamento não é, um campo de atuação do SUS, tá? Grosso modo aqui. É questão de equipamento qualquer. Não é. Tá? Mas como não tem essa alternativa, todas estão erradas, tá? Todas estão erradas, exatamente isso. Essa questão está correta. Ela foi bem elaborada, tá? Por quê? Porque se eu marcasse todas as alternativas estão corretas, se eu marcasse isso aqui, isso aqui, eu ia dizer para vocês o seguinte, que letra A, B, C, não está, eu ia dizer isso, não está incluído no campo de atuação. Se eu marcasse a letra D, eu ia dizer para vocês que A, B e C não estão, né? Não estão incluídas, né? Incluídos no campo de atuação. E o que é mentira, né? Estão sim. Então, todas estão erradas, tá, pessoal? Letra E o nosso gabarito, eu espero que vocês tenham atendido. Qualquer coisa, volta um pouquinho que eu explico direitinho essa questão. Qualquer coisa, deixe no comentário que eu faço uma videoaula explicando exatamente, mais ao fundo, essa questão. Vamos lá, letra E o nosso gabarito, letra E certinho, vamos para a próxima. Pause e tente fazer, pessoal. Prova OSP 2018, Prefeitura Juiz de Fora, Minas Gerais de Enfermeiro. Estão incluídos no campo de atuação do SUS, exceto, então quer aquela que não está, viu? Como é que funciona? Marque, não está, não está, quer aquela que não está, não está. É essa que eu vou marcar, não está, não está no campo de atuação. A participação na formulação de política, da política, né? reduzindo a execução de ações de ensinamento básico. Bom, letra A nosso gabarito. Por quê? Reduzindo? O campo de atuação do SUS, pessoal, a gente viu aqueles primeiros lá, aquele primeiro inciso é o que mais cai, mas aí tem vários dispositivos também, né? Mas nenhum deles está escrito reduzindo. Existem sim as ações de ensinamento básico, na qual o SUS participa na formulação dessas políticas, mas não é reduzindo. Esse reduzindo está errado. Então, letra A nosso gabarito. Os demais, estão, então, no campo de atuação do SUS. Vamos ver. A formulação de execução da política de sangue e seus derivados está sim no campo de atuação. Isso aqui já faz parte, né? Daquela lista maior. A fiscalização e inspeção de alimentos, de água, bebidas para consumo humano está sim no campo de atuação do SUS. Letra D. A formulação de política de medicamentos e equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde, e a participação na sua produção está sim no campo de atuação do SUS. Letra E. o incremento em sua área de atuação, obviamente, do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, na sua área de atuação, né? Está sim no campo de atuação do SUS. letra A, o nosso gabarito. Veja como cai em prova, letra A. Bem tranquilo. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, isso ajuda muito também. Segue também o nosso canal. Se inscreva, hein? Deixa aquele like bacana. E até a nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.